É isso aí galera, aqui quem fala é o Cléo de Barra E aqui é o Rafael Eu tô aqui pra falar que eu tô muito feliz, né? Aliás, eu fiquei muito feliz quando soube que a gente ia ser convidado pra cantar no projeto De Volta à Casa do Pai do nosso amigo Wesley Moraes E assim, eu até repito de falar que a gente sabe da importância que é a gente poder louvar a Deus, né? A gente que acredita tanto em Deus, precisa tanto de Deus aí nessas estradas por onde a gente passa, por todo o Brasil E pra nós está sendo uma satisfação enorme poder, através da nossa arte do talento que o nosso Senhor nos deu, né? Nos presenteou A gente poder levar também aí, através da música gospel uma mensagem de paz, de amor, de carinho pra vida das pessoas, viu? Obrigado Wesley Moraes A gente tá super feliz Projeto De Volta à Casa do Pai Essa música linda Vê se não demora Esse projeto com certeza já é sucesso Assim não dá pra ficar Assim não dá pra ficar Assim não dá pra ficar Assim não dá pra ficar